E a Prefeitura de Guaranésia notificou nesta quarta-feira o primeiro caso suspeito de coronavírus. Trata-se de uma mulher de 58 anos, moradora da cidade de São Paulo, que está na cidade visitando seus parentes. Ela participou de um cruzeiro com estrangeiros há aproximadamente 15 dias e também esteve presente em uma festa de formatura. O material foi coletado e enviado para a Regional de Saúde de Alfenas e depois será encaminhado para a FUNED em Belo Horizonte. A paciente e seus familiares estão em quarentena e também em regime de isolamento domiciliar.